Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Estamos aí para mais uma aula do nosso instrumento Flota Doce. Estão gostando? Estão curtindo fazer as aulas? Curtindo as músicas? Legal. Quero pedir para vocês também uma outra coisinha essa semana. Se você aí tem uma musiquinha que você queira tocar na flauta, manda para a gente lá no grupo a sugestão, que eu vou analisar, vou ver se é possível e quem sabe a gente não toca a música que você gostaria aí. Manda os nomes lá, participe do grupo com a gente, ok? Cada estilo musical possui um andamento diferente. O jazz, por exemplo, é uma música rápida. Já a balada é uma música lenta. Para aferir precisamente o andamento da música, utiliza-se um instrumento chamado betrônomo. O andamento de uma música é medida em pulsações por minuto, BPM. Na música clássica, o andamento é indicado por palavras italianas, sendo que cada palavra equivale a um número aproximado de pulsações por minuto. Cada palavra corresponde a uma faixa de pulsações por minuto, que pode ser graduada com o acréscimo de outros termos. O andamento pode sofrer alterações repentinas, novo andamento ou graduar. Ouviremos agora uma música no andamento grave. O andamento é indicado por palavras italianas, novo andamento ou graduar. O andamento é indicado por palavras subtítica. Ouviremos agora um exemplo de uma música no andamento andante. Ouviremos agora um exemplo de uma música no andamento alegro. Ouviremos a seguir um exemplo de uma música no andamento presto. Ouviremos a seguir. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti